O Divino Mano Ai vivas ao Senhor Mordombo, abençoai o seu lar Ele é que tem o condombo, banda puxa a conversar Ele é que tem o condombo, banda puxa a conversar Alegria e desgarradas, rapazes e raparigas Não faltam as guitarradas, dizem-me suas cantigas Não faltam as guitarradas, dizem-me suas cantigas O baile da formação, que todos querem bailar A todos muita obação, para ninguém ter que rolar A todos muita obação, para ninguém ter que rolar Ninguém vai ficar de lado, nem criadores e família Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia O humor do monstro idente, duvida os criadores Ficando muito contente, dizem-me trai meus senhores Ficando muito contente, dizem-me trai meus senhores Na igreja ou mora-se lá, que teu povo reza tanto No dia da coação, do divino Espírito Santo No dia da coação, do divino Espírito Santo Não vamos em Cristo ser, a peste chegou ao fim Só nos resta agradecer, nós nos dizemos que sim Só nos resta agradecer, nós nos dizemos que sim Morto-vos tem de ser forte, para agradar todo o povo Para que no dia das torpes, quem tem amor do meu mundo Para que no dia das torpes, quem tem amor do meu mundo Amém?